Fala galera do canal, beleza? Só de boa, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal Emanuel Duarte Bom galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva, deixe o seu like comenta aí abaixo sua opinião e compartilhe o vídeo com seus amigos, beleza? Beleza? Então, infelizmente a moto perdeu a rosca, né? E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês passo a passo eu vou explicar o porquê que ela perdeu a rosca, para vocês tomarem cuidado para as suas também não perder e vou mostrar para vocês aí um paliativo, uma gambiarra para você fazer, para não ficar vazando óleo ali até você poder refazer a rosca do motor da sua moto, beleza? Então, segue essas dicas para não ter esse problema também é muito simples, eu vou mostrar para vocês lá aproveitando também, vamos fazer a troca da vareta porque a vareta de óleo da minha moto também quebrou nesse mesmo dia que eu descobri que a rosca do bujão tinha ido para o saco não do bujão mesmo, mas a rosca do motor onde vai o bujão de óleo Então, galera, vou mostrar para vocês aqui né, a gambiarra que foi feita aqui até eu poder fazer a rosca e também vou mostrar para vocês vou explicar para vocês o que causa isso, tá? vou mostrar aqui para a foto o motor está com o motor frio já, né? você vê que nem está travado nada mas não está vazando, não está merecendo óleo nem nada vale lembrar que sempre fui eu que fiz a troca do óleo aqui da minha moto mesmo assim dessa moto, né? desde quando eu peguei ela, né? mas menos assim teve esse problema nossa, tudo da hora as pessoas ficam querendo fazer plano deixa o óleo escoar aí, galera agora eu limpei lá vocês vão ver, ó que ele desce todo para baixo você vai ter que enrolar aqui, ó aqui, ó e ele desce todo para cá, tá vendo? o que faz vedar, né? um gado dele sai no óleo embaixo fica agarrado na superfície lá no mesmo dia que espanou a rosca lá eu tive esse outro problema aqui, ó peguei esse aqui e ele quebrou olha para vocês verem como é que é esse aqui, ó deixei de tufa em cima caiu e quebrou o que estava na moto vocês acreditam? no mesmo dia primeiro quebrou isso aí quando eu fui olhar a rosca estava espanada mas já tinha desconfiado que a rosca estava espanada porque quando saiu saiu sem pressão eu vou guardar esse aqui só porque caso se vazar, né? eu uso aquele retentor ali aí, ó peça original Honda que estava ali eu acho que nem o original é aquele ali aí, agora sim nós temos o medidor de volta ele vem, como eu imaginei vem sem a borracha vem só a varita então vamos pegar essa aqui mesmo já de uma vez não tem nem o que fazer aí pegar aqui vamos ver se vai dar certinho aqui certinho vai vazando pela pressão que deu aqui né? agora primeiro nós vamos trocar o óleo esqueceu o feito pra testar não é mesmo? e agora vamos fazer aqui deixa aqui é porque já estava até ressecado o trem quebrou aqui galera nós vamos fazer o seguinte o certo mesmo é refazer a rosca lá tá? mas como agora eu estou sem tempo já até eu fiz o orçamento ali pra refazer fazer uma rosca vai ter que trocar o tamanho pra fuso claro, né? vai fazer uma rosca meio milímetro maior nós passamos aqui o tefum, tá? você não pode passar excesso não deixar por cima pra não ir pra dentro do motor você vai passar um pouquinho só pra vedar aqui entendeu? aí quando você estiver pondo ela vai vai fazer tipo uma película aqui ó e vai travar você não vai ter vazamento entendeu? agora eu vou explicar pra vocês o que causou isso Manuel, você apertou demais? não Manuel, você trocou óleo com o motor quente? não nesse dia mesmo eu fui comprar o óleo com o carro e causou isso galera então já se inscreve no canal aí que sempre que vai ter dicas tá? e quando eu tirei já estava assim mas o que causou isso Manuel? desde que eu peguei essa moto galera o meu erro foi esse desde que eu peguei essa moto essa arruela aqui ó que custa um real ela estava ela estava grudada aqui entendeu? ou seja a pessoa já não trocava há tempos ela já estava grudada aqui tá vendo? aí o que acontece como ela grudou eu não fiquei com preguiça de trocar vou trocar não então fui pondo pondo porque na Lander nas outras motos sempre eu trocava tipo assim a cada 20 mil quilombros 10 mil só que essa aqui já estava muito mais só comigo já estava mais de 45 mil trocando de mil em mil então imagina os outros quilometrages tudo da moto aí o que acontece quando você não troca essa arruela durante grandes períodos como ela esquenta ela gruda aqui e também como ela esquenta conforme você vai apertando ela vai deformando olha pra vocês verem ela não sei se vai dar pra ver ela deforma ela tipo vai assim pra dentro aí que tá o problema porque começa a aderir pra dentro do motor ela tipo aí cada vez você dá uma aí você acha que não tá na hora aí você dá mais um apertinho porque tá mole ainda aí ela entra um pouco aí ela vai e gasta a rosca na espana porque passa do limite permitido por isso o ideal é sempre trocar essa arruela tá é uma roelinha barata aí um real e você vai evitar dor de cabeça aí de perder a rosca do seu motor agora aqui não tem muito o que fazer né fazer outra rosca por enquanto né essa semana não vai dar pra me fazer eu vou ver se eu faço semana que vem porque eu não tenho o macho aqui senão eu mesmo faria né aquele aquela ferramenta pra fazer rosca então o jeito é adaptar aqui igual eu fiz outra última vez ó você passa aqui ó não precisa nem passar muito não já é o suficiente pra não vazar tava merejando aí esgotei o óleo e passei mesmo esquema da água né você passa aqui assim ó dá umas quatro voltinhas tá bom porque se você passar muito também aí atrapalha igual eu informei não passa por cima entendeu você vai passar só aqui ó não precisa ficar com medo você passando assim ele não vai pra dentro conforme você vai enroscando ele vai pra baixo aí ele vai ficar tipo aqui tipo vedando aqui aí não vai merejar óleo entendeu então esse aí é um paliativo pra você é não ficar sem fazer a troca do seu óleo beleza agora vamos lá tirei ele antes da hora vamos colocar aqui ó vocês vão ver que ele vai entrar justinho coloca do jeito certo reto aí você vai ter que forçar pra entrar tá forçando ela vai descendo e vai fazendo o sistema de vedagem isso aí é veda rosca é tefon cada um fala o nome pela fita branca de cana pontinho galera agora é só colocar o óleo e boa colocar a vareta aqui e trocar o óleo beleza beleza